A passagem do tufão Trami no Japão já fez mais de meia centena de feridos e obrigou ao cancelamento de cerca de mil voos este domingo. As regiões de Okinawa e Kagoshima, no sul do país, foram particularmente fustigadas. Mais de 300 mil casas ficaram sem eletricidade. Em alguns locais, a queda de precipitação atingiu os 240 milímetros em apenas 3 horas, o que já não acontecia há meio século. As autoridades nipónicas lançaram alertas de risco de derrocadas e inundações. O tufão dirige-se agora para as regiões centrais.